Pessoal, agora nós já estamos na escola estadual doutor André Cortez Graneiro, é o Polivalente outra escola muito tradicional aqui por onde várias gerações passaram e o ONU Letivo está pra começar aqui o deputado Arantes, a Maísa, eles foram recepcionados pela diretora, a Roberta então nós vamos falar aqui quais serão as melhorias, qual a importância do deputado estar aqui Bom, Roberta, hoje você está recebendo aí, né, pessoas ilustres aí parceiros que sempre te ajudam nessa condução, queria que você falasse pra nós sobre a importância do deputado estar aqui colhendo as suas demandas É um prazer recebê-los, a superintendência sempre nos auxilia a todo momento no que a gente precisa, receber o deputado aqui também é uma muito, muito bom a atenção que sempre nos deu então é um prazer e sinta-se à vontade, viu? Ô Maísa, a gente viu aí que você é muito familiar de todas as escolas que nós fomos aí, sabe das reivindicações estão falando aí, isso é muito importante porque são milhares de alunos que precisam de tudo organizado pra que eles possam receber educação de qualidade Isso mesmo, nós atendemos mais de 20 mil alunos na nossa circunscrição e eu, assim como a minha equipe a gente busca fazer esse trabalho muito próximo das escolas que é onde realmente acontece a educação então a gente tem que estar próximo de onde acontecem todas as atividades com parceria, aqui a gente está com os vereadores o Achupé é muito bom de trabalhar porque todo mundo contribui para o que vem sendo desenvolvido e também com o nosso deputado que é parceiro e está acompanhando aqui o nosso dia vendo o trabalho que a gente vem realizando no dia a dia durante o ano Pois é, e o que o senhor está achando desse trabalho aí? O senhor que já percorreu, essa já é a terceira escola aqui em Guaxupé e o que dá para fazer para melhorar o trabalho da Roberta e toda a equipe de trabalho dela? O principal que a gente vê aqui é essa alegria o estímulo, a pessoa gostar do que faz e uma escola nobre e tão grande toda escola é nobre, mas essa aqui realmente é uma escola diferenciada muito grande, uma das maiores do estado também e a verdade é que as coisas para a gente não ficam tão difíceis quando tem uma superintendência que trabalha com seriedade com competência, como o cara da Maísa e a equipe quando tem uma diretoria na escola quando tem os servidores que vestem a camisa agora vestir a camisa é pouco, tem que suar a camisa e é o seu caso, né? Ou seja, por isso que dá certo e eu tenho a felicidade de ter a parceria do governador Romeu Zema, do secretário Igor que tem feito também um belo trabalho na educação e nessa escola eu fico muito feliz porque quando eu volto aqui a gente vê que tem coisas nossas no passado que nós participamos ninguém faz nada sozinho, eu fiz a minha parte quando nós inauguramos a quadra foi uma quadra importante foi a segunda quadra aqui dessa escola teve outros recursos também de custeio e agora estamos indicando mais 80 mil reais também para ser utilizado aqui na escola eu também tenho certeza que terá aí uma aplicação muito boa também pela capacidade e pela seriedade muito obrigado muito obrigado aos três mais uma vez aí pela entrevista e nós vamos trazer os detalhes depois lá no site jornaljogossério.com.br aqui mais recursos do deputado Arantes pessoal todo imbuído na melhor educação se você estudou ou estuda aqui no Polivalente compartilha mais essa imagem, mais essa transmissão e vamos levar a notícia boa para todos os cantos e vamos lá no site